E aqui na frente, bem no terminal 2, mais ou menos na letra B, né, que ele é do aeroporto dividido por A, B e C, e ali tem o Burger King, é o ponto do ônibus, ali onde esse pessoal tá esperando. Então tem a plaquinha aqui em cima, só que aqui não tem lugar pra comprar o ticket, então se você não quiser pagar R$2,40 pra comprar no motorista, você tem que dar a volta, entrar no aeroporto, atravessar essa passarela aqui e ir até o metrô pra poder comprar o ticket, o T10, que a gente vai mostrar depois. Você tem que voltar pra essa região aqui pra poder pegar o ônibus, então vai da sua função. Nós não fomos até lá porque o valor do metrô saindo do aeroporto, ele é bem mais caro, Então fica a seu critério, você querer ir e voltar pra comprar o ticket, ou você já compra direto com o motorista esse trecho do ônibus, e daí depois lá, quando você for comprar o metrô, você compra um 10 passes, né, que a gente vai mostrar depois. A gente achou que é um restaurante pra comer o Michael Show, na verdade, né, bem local, local mesmo, a gente sabe que é tão local que quando a gente abriu, tinha um monte de... Tinha um monte de senhores sentados no bar, né, as vitrines de salgadinho, de sobremesa, tudo, né, mas é bem limpo, isso que é importante pra nós. E vamos comer um bifão, né, com batata frita, só 13 euros e ainda tem uma coca original aqui, ó. Olha esse rangão aqui. Bom apetite. Bom apetite. Acabamos de sair de lá, uma comida bem gostosa, bem saborosa mesmo, deu pra dar uma forradinha agora, meio dia e meio, mais ou menos. Deu 28 euros, duas refeições, uma coca-cola, preço muito bom pra Barcelona, tá valendo a pena. Essa parte boa de sair das áreas turísticas, a gente sempre busca no Google Maps, restaurante com avaliações 4.5, mais ou menos, próximos ali ao redor, vai te mostrar muita coisa mesmo. Então, tem essas opções aqui, pra comprar o ticket, aqui você pode escolher o idioma. Então, esse ticket é o mais válido de 10 viagens, porque ele é por tempo limitado. Uma única passagem custa R$ 2,40. Se você ficar por dois dias, ele vai custar R$ 16,40. Então, tem que ver o quanto de transporte você vai querer usar. No nosso caso, 10 passagens tá mais do que o suficiente. E eu vou pegar dois, que nós somos duas pessoas. E vou confirmar. Aqui tá dizendo que ele aceita as moedas, só não tá aceitando a nota de 50 euros. E também aceita cartão. E também fala que ele não é válido pra pegar o metrô até o aeroporto. Então, tem que lembrar de pegar o ônibus, como a gente já fez. Agora, eu vou colocar o dinheiro aqui, nas motos que ele aceita. E aqui ele já deu o troço. E aqui no outro lado, os bilhetes. Então, é isso. A gente vai usar, e lembre-se de sempre guardar o seu bilhete, mesmo individual. Porque você tem que sair do metrô, e é válido por 90 minutos. Então, se você usar o ônibus, você tem até 90 minutos ainda pra pegar o metrô ou outro ônibus. E não paga outra tarifa. Partiu! Esse trem que acabou de sair, que a gente quase pegou, ele é da linha 1. Então, é muito importante seguir as setas e ler bem certinho. Porque a gente tá indo pra linha 3. E a gente quase se perdeu. Então, teve que entrar aonde vai pra linha 1, e daí segue pra lá, vai pra outro lugar. Como tem muito fluxo de pessoal, é bom você seguir as linhas da direção de que lado você andar. Senão, você vai bater nas pessoas, e o fluxo, óbvio, que não vai andar. E é importante você saber qual a direção que você tá indo também, né? Então, pra você descer na linha certa. No caso, nós vamos para esse lado, que a nossa estação é essa daqui. Partiu! 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 Legenda Adriana Zanotto